Ah, estou caminhando por esse local do meu quintal. Faz tempo que eu não venho por aqui. Desde ontem eu não ando por essas bandas. O que é isso? Seria um bicho? Não, uma garrafa. Uma garrafa aqui no meio do meu quintal. Será que foi o vizinho que jogou? Nossa, essa garrafa tá suja, hein? Deixa eu limpar aqui. Nossa! O quê? Um monstro! Que monstro o quê? Um monstro saiu da garrafa. Eu vou tocar na sua cabeça. Eu sou a Shirley Nator. Shirley Nator? Você faz o quê? Bom, eu sou uma gênia, né? Você tava aqui dentro dessa garrafa? Tava. Por isso que eu tô andando meio assim. Ah, é? Me encurvadinha? Porque tá uma dor nas minhas costas, entendeu? De ficar muito tempo dentro dessa garrafa aí. Ah, tá. Entendi. E eu posso adivinhar qualquer coisa que você estiver pensando. Qualquer coisa? Então você é uma gênia mesmo. Sou gênia mesmo. O seu nome é Shirley Nator. Ah, que interessante. Bem, eu como sempre, então, tenho direito a três desejos, né? Três desejos, nada. Eu só vou adivinhar o que você tá pensando. É só isso que eu faço, só. Ué, que porcaria de gênia você é? Se tivesse desejo, eu não tava nem aqui, meu filho. Eu tava em outro lugar. Talvez nas Bahamas, entendeu? Não, mas a gênia não pode desejar. Quem deseja é quem acha a garrafa. Quem disse isso? O Aladdin. Tô assistindo muita Disney. Não é assim que funciona. Então o que eu faço com você? Pra que você serve? Bom, você pode pensar em algum personagem e eu, com toda a minha inteligência, posso adivinhar o seu pensamento. Quer tentar? Quero tentar. Então vamos lá. Então vamos ver se a gênia Shirley Nator vai conseguir adivinhar todos os personagens que eu pensar aqui com vocês, tá? Com certeza. Atenção pessoal, você que mora no Rio de Janeiro e quer conhecer a gente, nós temos uma super novidade. É isso aí, nós vamos estar na sua cidade com o nosso show. E a gente espera conhecer você lá. Vai ser no dia 12 de novembro, às 16 horas, lá no Teatro Claro Rio. Pra garantir o seu ingresso, a gente vai deixar o link na descrição desse vídeo. A gente te espera lá. A produção fez essa ficha aqui com alguns personagens. Não olha, hein, gênia. Eu não preciso. É, tá bom. Pessoal, vamos começar com essa personagem aqui, ó. Eu vou ficar pensando nela o tempo todo. E aí vamos ver se a Shirley vai conseguir adivinhar. Em quem estou pensando? Tente adivinhar. Se você ficar quietinho, senão sua cabeça é um pouco conturbada, né? É, ela é. Sua personagem é feminina? Eu vou pensar nela pra facilitar as coisas. Não, filho, eu já tô falando. Já é feminina? Desculpa, brava, Suzyine. Não tem tempo de perder. Tem que adivinhar outros personagens de outras pessoas. Não. Não é? Sim. Desculpa. Desculpa, foi mal. É sim, eu me desconcentrei. É de um desenho? Sim. Você não consegue, você é uma farsa. Esta personagem tem uma madrasta? Não. Não? Tu és uma farsante. Para de falar, porque senão eu vou esquecendo que eu perguntei, Rafa. Ué, mas você é gênia, ela não se desconcentra por nada. Tô pensando aqui em quem que é. Esta personagem é um bicho? Não. Não? Você está longe. Eu não sei mais o que eu pergunto. Isso, é a pior gênia do mundo. Não dá. Espera, espera, espera. Este desenho desta personagem passa na TV aberta? Provavelmente sim. Eu perguntei isso, mas eu não estou pensando em ninguém ainda. Estou fazendo igual gênio. Calma. Esta personagem faz parte de uma turminha? Não. Ela é uma personagem solo? Não. Começa com um A? Não. Um B? Não vale, produção. Eu não sei o que eu pergunto mais. Ela é muito ruim, eu era muito melhor de gênio. Você foi bom mesmo. Espera, gente, calma, não desistam de mim. Eu estou desistindo. É um desenho antigo? Defina antigo também. Desisto. É a mais fácil que tem. Sério? Faz as perguntas que eu fazia, eu era genial. Eu não sei o que que era, eu vou falar uma pergunta. Eu não vou ajudar ela. Essa personagem usa rosa? É uma pergunta meio boba, específica. Ela usa várias roupas. Usa? Não sei mais o que perguntar. Nossa, você não fez a pergunta básica das personagens. É, velho. Ela é uma princesa? Sim! E passa na TV aberta? Provavelmente sim, eu falei. Ela usa uma cauda? Uma cauda? De sereia? Eu estou achando que é pequena sereia. É muito ruim essa gênia. Não é? Eu quero outro gênio. Não, pera. Então não usa a cauda e não tem madrasta. Não é a Cinderela, não é a Branca de Neve, não é a Ariel. Você deveria conhecer, Jane. Ah, eu já sei quem é. Quem que é? É a Jasmine. Ela ainda fala se achando. 40 minutos depois. É a Jasmine? É a Jasmine! Ah, é? Eu sou muito boa, gente! Nossa, não é. Uma das piores. Era essa. A Jasmine. A Rafa, ela usa uma roupa só, Rafa. Não, no desenho ela troca. Mas é, mas é, tipo, a... Ah, gênio é ruim, eu vou embora daqui. Não, não, não. Era meio raro. Volte. O quê? É que sua cabeça é muito anuviada, conturbada. Será que é isso? É por isso que eu não consigo, entendeu? Ah, pode ser. Pode tentar outra e deixar sua mente mais leve. Tá bom. Pense que você não tem mais oito vídeos pela frente para gravar. Tá. Finge que esse é o único. Talvez sua mente abra um pouco e eu consiga ver melhor. Bem, agora vamos ver se ela vai conseguir adivinhar... Eu! Muito bem. Já estou pensando... Já sei quem é. ...em um personagem... É o Chaves. Por que que do nada ela solta isso? Eu tentei isso, Joga. Vai que eu acertava, né, no chute. Então vamos lá. Seu personagem é masculino? Sim. Seu personagem faz parte de um desenho? Provavelmente sim. Seu personagem é um herói? Sim. Ele é o principal? Sim. Seu personagem veste uma armadura vermelha? Provavelmente não. Gente, cocei aqui agora. Vão meus pensamentos. Tava indo tão bem. Achei que era o Homem de Ferro, né? Achei, achei. Seu personagem usa capa? Nossa, que difícil saber se o personagem usa capa. Você não tá com o desenho aí, gente? Não, não. É o que eu tô aqui pensando. Não é, né? Não é capa, não. É masculino? É um herói? É o principal? Não usa capa? Seu personagem usa vermelho? Ele usa, sim, vermelho. Ele tem um coração no peito? Todos nós temos um coração no peito, gênia. Um coração amarelo desenhado no seu uniforme? Sim. Seu personagem é o Chapulhinho colorado. Ela acertou? Como você finge isso? Eu sou uma gênia. Aqui. Eu. Foi bem, mandei o Chaves. Eu tava sentindo essa energia espirítica. Olha, eu tava achando que você não era tão genial assim. Eu sou, eu disse. Mas agora eu tô começando a acreditar nos seus poderes mágicos. E aí você pode continuar testando com mais um personagem. Mas é só isso mesmo que você faz? Adivinha a personagem? É, não é legal? Usa isso aonde? No vídeo. Então, pessoal. Agora, o personagem que eu escolhi pra ela tentar adivinhar é esse daqui, ó. Vamos ver se ela realmente é tão boa assim. Muito bem, já estou pensando, querida gênia. O seu personagem é humano? Sim. É um homem? Provavelmente sim. Seu personagem é uma mulher? Não. Seu personagem faz parte de um desenho? Não. Seu personagem é da vida real? Sim. Ixi, é muito demorado essa gênia. Eu vou embora. Tem mais e mais o que fazer. Falou-se. Seu personagem é... Falou-se, tô indo nascer? Seu personagem é da sua família? Sim. É gente, né? Você disse. Isso é uma pergunta? Isso, é. Sim. É gente. E o tempo tá passando. Seu personagem... Você só tem mais cinco segundos. Você chama o seu personagem de pai? Não. Seu personagem existe na vida real? Eu já disse. É, tá... Eu já perguntei, Rafa. Tá repetindo, gente. Eu tô já começando a ficar... Depois ela fala de mim, ela é muito pior do que eu. Você vê o seu personagem no espelho? Como assim no espelho, gente? Você tá achando que sou eu mesmo? Não sei. Tente calcular as perguntas. Não. Eu não vejo. Eu não sei quem é. Eu não conheço a família dele, Rafa. Ai, meu Deus. Foi só a mãe dele e o pai dele. É a pior gênia. Eu deveria ter, sei lá, feito com o Spike. Seu personagem, provavelmente homem, é da sua família? Provavelmente homem que pode ser um menino. Ah, agora entendi. Entendeu? Entendi. A produção teve que intervir. Seu personagem toma banho todos os dias? Provavelmente não. Seu personagem é o João Pedro. Acertou! Deixa eu ver a foto. É o João Pedro. Bonitão nessa foto, hein? Eu falei que era provavelmente sim um homem, porque ele é um garoto, né? O Gabi, ele não pode fazer assim, Rafa, porque daí ele confunde as perguntas. Ela me perguntou, é um garoto. Você é muito mãe. Verdade. Então continue, continue. Ah, você quer mais? Não cansou ainda de fazer eu perder meu tempo? Não. Agora, pessoal, eu estou pensando nesse personagem aqui, junto com vocês, tá bom? Limpe sua mente. Não consigo. Não consegue, né? Então, agora sim. Pode começar. O seu personagem é um desenho? Sim. Estou entendendo bem agora, hein? Estou sentindo que em poucas perguntas você vai conseguir adivinhar. Vou ficar vendo. Seu personagem é um animal? Como você está fazendo isso? É? Não é um animal. Seu personagem faz... Provavelmente sim. O quê? Provavelmente não. Aí, Rafa, de novo. Ué, mas... Como que alguém é provavelmente um animal, Rafa? É a fera. É ou não é? Não é, né? Estava brincando, está de zoas. Não é, né? Claro que não é. Ele falou provavelmente é um animal e não é. Você é péssimo de chute. E não, ó. O Anderson falou que não é. Então, seu personagem é gente? Não. E não é um animal? Ué, você como gênia já deveria saber disso. Pulo. Quero... Não tem pulo. Ai, nem ajuda dos universitários? Faz as perguntas. Você só fez três, quatro perguntas, gente. Seu personagem é um bully? Não, estou só jogando. Não é um herói? Não é gente? Não é herói? Estou com outras coisinhas para fazer ali, tá? Eu vou lá e depois eu volto. Seu personagem é uma esponja? Ela viu, Rafa! Ela olhou para o papel e ela viu! Eu dei uma viradinha só de nada. Ai, barriga! Eu sou uma gênia inteligente, Rafa! Não, uma gênia parceira! Ele que é tonto! É tudo eu, parceira! Seu personagem é o Bob Esponja? Ah, não vale. Ela surtou, mas ela viu. Não vi, não vi. Você pode provar isso? Posso, coloca aí no replay o olhinho dela olhando para baixo, assim, bem na hora que eu viro a carta. Estou com outras coisinhas para fazer ali, tá? Eu vou lá... Eu vou lá e depois eu volto. Eu não tenho culpa que você é tonto. Então pegue outro personagem. É o último personagem para você, viu? Tá. Esse aqui, ó, é fim de carreira, viu, gênia? Se você não conseguir adivinhar, esse daqui. O que está acontecendo? Eu estava tentando esconder a carta. Ah, tá. Faz bem, meu caro, faz bem. Para você não ficar vendo. Eu sou muito inteligente. Tem um olhar biônico. Seu personagem é humano? Sim! Seu personagem é um herói? Não. É herói? Não. É herói? Não. Seu personagem é de um desenho? Sim, é de um desenho. Seu personagem é a Moana? Como você conseguiu falar Moana? É? Por que você falou Moana? É ou não é? Não é, não. Não é Moana? Não é? Ela está olhando e diz... Não! Sim, Rafa! Aqui há duas cartas! Eu não vi a de baixo. Tem duas cartas aqui, ó. Olha, gente, ó. Tem duas? É de um desenho, né? Ah, viu? Ela estava passando. Eu estava sentindo que tinha uma Moana. Meu poder é olhos biônicos. Eu não tenho culpa. Eu não tenho culpa. Seu personagem é uma princesa? Não é uma princesa. Não tem poderes mágicos? Não. Não é herói? Não. É uma mulher? Provavelmente, sim. Então é uma menina? Sim. Seu personagem usa óculos? Não usa óculos. Seu personagem é um peixe? Vai para os lugares, que não faz sentido. Não, estou pensando. Não é um peixe. Seu personagem tem um coelho? Tem. Seu personagem usa vermelho? Usa. É a Mônica. Ah, acertou! Acertei as duas, hein, galera? A Mônica e a Moana. Acertei as duas, porque eu sou uma gênia sensacional. A pior gênia que já existiu nesse canal. Não é, não é. Sou uma ótima gênia. Eu já fui gênio, a Shirley já foi gênia. Quem você acha que foi o melhor gênio, escreve nos comentários. Não, agora você, presta a garrafa. Não, eu não vou voltar para a garrafa. Volte para a garrafa. Está me dando dor nas costas. Olha aqui... Não, entre na garrafa. Aqui é muito chato. Eu mesma vou me colocar na garrafa. E vê se não atrapalha mais o meu sono profundo. Adeus. Gente. ShirleyNator! Muito obrigado por ter assistido mais esse vídeo, pessoal. E a gente se vê no próximo, tá bom? Tchau! O que eu faço com isso? Jogar no lixo.